Hoje eu tenho uma super novidade pra contar aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem, tanto quanto eu, dessa nova fase que vai vir aí Bom gente, eu tava estudando vários tipos de terapia Eu fiz uma formação em naturopatia, eu fiz formação em reiki Enfim, fiz vários cursos aí de expansão da consciência E eu me senti preparada então pra começar essa nova fase de atendimentos como terapeuta holística E pra isso, então, eu precisava de um espaço, certo? Porque a minha casa é sagrada, né? Vocês veem aí o quanto eu cuido de cada detalhe aqui em casa E receber pessoas de fora com energias diferentes Acaba atrapalhando o nosso fluxo dentro da nossa própria casa Fora que meu apartamento é super pequeno E eu não teria um espaço pra receber pessoas que eu pudesse montar Então eu tô começando essa nova fase agora Com um novo espaço de bem-estar e terapias holísticas Fica aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui, então é bem pertinho aqui de tudo Perto do metrô E nesse vídeo de hoje, então, eu vou mostrar pra vocês um pouco desse espaço vazio A gente vai fazer um tour lá pelo espaço Sem nada, pra vocês verem como ele tá E eu quero, ao longo desses próximos vídeos aqui no canal Ir mostrando pra vocês como que eu tô decorando Como tá ficando, né? Vocês sabem que eu amo decoração Então vai ser um prazer mostrar aqui pra vocês Como tá ficando a montagem desse espaço Acredito que vocês vão gostar também Bom, sem mais delongas, vamos lá conhecer esse espaço Tô indo lá hoje receber alguns móveis que eu encomendei Mas ainda tá vazio, tem quase nada Chegou duas ou três coisinhas só Então é a hora certa da gente gravar esse vídeo Mostrando pra vocês como tá E vamos fazer, então, o antes e depois Vou tirar umas fotos também pra gente comparar aí Como vai ficar o resultado final Então é aqui nesse espaço delicioso, nessa vila Que nós vamos abrir o nosso espaço de terapias holísticas Nessa casinha aqui, que tá vazia ainda E agora, então, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês por dentro Pode ser que fique com o som abafado ou dando eco, né? Porque tá vazio Mas o que importa é que a gente vai ver cada detalhezinho aqui agora Então aqui é a entrada, né? Nosso primeiro andar E aqui é o espaço da recepção A gente vai entrar com duas poltronas aqui Vai ter um tapete bonito aqui no meio Vamos trocar esse trilho Ali vão entrar umas plantas Aqui a gente vai ter um nicho com produtos pra venda Aqui a gente vai ter um balcão de atendimento E chegou também esse tapete de sisal Que ele é bem grande, que vai entrar nesse espaço aqui Desse lado aqui a gente tem o banheiro que é todo branquinho E aqui a gente tem esse espelho que a gente vai trocar Essa cuba eu não gosto muito também, mas eu gosto da madeirinha aqui Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse espaço aqui E é isso, vamos subir agora Chegando aqui agora então no segundo andar Vou acender a luz que eu acho que vai ficar melhor Pra gente ver Esse aqui é o espaço de anamnese Onde a gente vai fazer os atendimentos na mesa Não é um espaço muito grande Ainda tá com coisa ali de obra Mas é um espaço legal que vai dar pra atender bem É um espaço de transição entre o primeiro andar e o terceiro andar Vamos subir aqui, olha que lindo que é aqui Essa parte das portas As pedras A escada super rústica, né? Bem no estilo que eu queria mesmo E agora a gente tá entrando aqui no terceiro andar Que é uma espécie de cozinha, né? Coloquei minha bolsa aqui A gente tem essa bancada que é maravilhosa Com pedra Gosto muito também dessa textura aqui A gente tem aqui uma geladeira E um micro-ondas Que a gente vai cobrir com uma cortina aqui Pra não ficar aparecendo Aqui é uma cadeira que chegou Eu ainda vou abrir e mostrar pra vocês Chegaram algumas coisinhas aqui também A maca Então esse espaço aqui vai ser o espaço de chás A gente vai ter aqui uma decoração bonita Pra o pessoal tirar foto E também pra beber seus chás E aqui a gente vai fazer o preparo dos chás A gente ainda vai acertar isso aqui E ali então a gente vai trocar essas prateleiras Essas luminárias E vai ficar bem legal E assim, gente Eu não consegui a planta daqui da casa Então o que eu tô fazendo? Eu improvisei E fiz como se fosse um desenho técnico Eu mesma desenhei Coloquei as medidas Coloquei o que eu quero em cada andar Pra me organizar E vou mostrar um pouquinho pra vocês Como ficou E desculpa essa cara Eu já tô cansada Já são 4 horas da tarde Eu tô aqui desde as 9 horas da manhã Pra receber esses móveis E também pra resolver alguns probleminhas Que eu tô encontrando por aqui, né? Que sempre acontece Mas eu queria mostrar isso aqui pra vocês Porque eu achei que foi a solução Assim, e realmente tá funcionando Eu tirei todas as medidas De todas as paredes De tudo E fiz um desenho Deu trabalho Mas eu tô super me guiando Por esse modelo aqui Olha, então eu escrevi, né? Fachada Piso 2, piso 4, piso 3 Tem piso 1 aqui também Piso 5 E coloquei todas as medidas Tá vendo? Tô me guiando por isso aqui E é isso Agora eu vou lá no shopping Vou levar esse meu desenho Pra terminar de comprar As coisinhas que tão faltando Aproveitando que hoje é dia do consumidor Dia 15 de março E vamos ver se a gente termina De decorar Já comprei aqui as prateleiras de madeira Pra trocar essas aqui Já tem bastante coisa vindo aí Subindo aqui agora No quarto andar Essa aqui vai ser a nossa sala de relaxamento Onde a gente vai ter uma maca Aqui no centro Deixa eu vir pra esse lado Pra mostrar pra vocês E vai ser um espaço então Onde a pessoa vai poder fazer O reiki, massagem Enfim, vai depender aí Da terapeuta, né? Nossa, gente Subi a escada Deu uma canseira Tô subindo e descendo, né? Pra mostrar aqui pra vocês E... Bom, a sala então De relaxamento Vai ser essa aqui, ó É um espaço que não é grande Mas ele contempla bem A parte da maca E tudo que precisa Pra fazer os atendimentos Em maca, né? E agora eu vou mostrar pra vocês A parte externa Que é... Poxa, é uma das minhas favoritas Olha só Então aqui é a nossa área externa Tem um bom tamanho também A gente vai ajeitar isso tudo aqui Olha, a gente vai encher de plantas aqui E ali então é a sala que eu falei pra vocês De atendimento De relaxamento Aqui a gente vai manter esse tanque Pra poder fazer as lavagens, né? Necessárias Pra quem tá usando ali a sala E a gente vai colocar bastante planta E aqui é um espaço que eu quero que tenha Aulas individuais de yoga E a vista é bem legal pra esse lado aqui Tem a igreja ali Palmeiras Essas casas que não estão ocupadas A gente vai esconder com as plantas Que a gente vai colocar aqui Então vai ficar bem bonito E essa árvore aqui Dá umas flores também bem bonitas Aqui agora tá sem Mas dá umas flores vermelhas, sabe? Olha, gente Tá chegando mais coisas Chegou agora um tapete pra lá E mais duas cadeiras ali embaixo Vou mostrar pra vocês Elas estão ali São lindas essas cadeiras No estilo escandinavo Então eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Porque por enquanto Não tem mais o que mostrar Mas com certeza em breve Voltarei aqui Com novidades pra vocês Vamos abrir essas caixas Ver como vai ficar os móveis Aqui nesse espaço, né? Nesses... Todos esses ambientes Que são cinco ambientes diferentes Pra gente decorar Então vai ser um momento muito legal Da gente colocar aí A criatividade pra jogo E aceito sugestões aqui nos comentários E é isso Beijocas E até o próximo vídeo Me acompanhem aqui Que tem muito mais vindo aí Música Música A CIDADE NO BRASIL